O governo federal cria programa de capacitação de profissionais da assistência social. Somente em 2012 serão investidos mais de 27 milhões de reais em todo o país. Ministério do Turismo lança um guia para orientar viajantes. Governo federal quer aumentar o consumo de peixe na merenda escolar. Legenda Adriana Zanotto